R$ 1.885,00 para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. Vou trazer essa informação para vocês que saiu nos principais portais de notícias. Saiu no InfoMoney, saiu também na TV Foco. Vou explicar tudo para vocês, tintim por tintim, aqui nesse vídeo, para que você não saia daqui com nem uma dúvida. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal, mais um vídeo sobre as últimas informações da Previdência. E essa aqui é uma notícia maravilhosa com pesquisa da própria Genial Investimentos e também com decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentando em até 25% o valor das aposentadorias. E você aí que recebe um salário mínimo hoje, está aí recebendo R$ 1.412,00. Já pensou você começar a receber aí R$ 1.885,00? Então assista o vídeo até o final porque eu vou te mostrar como é possível, como você, cidadão comum, pode seguir esse passo a passo para conseguir esse aumento. Belezinha, pessoal? Já aproveita, já comenta para a gente aqui qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo e qual é o tipo de benefício que você recebe. A gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham o nosso canal recebem aí geralmente aposentadoria ou pensão por morte e também recebem aí na grande maioria das vezes um salário mínimo ou dois. Por isso, a importância de você comentar aqui para a gente saber qual é o nosso público para que melhor a gente possa trazer vídeos para vocês. Então aproveita esse momento, deixa aí embaixo um comentário, uma sugestão, uma crítica também. É muito importante. E agora, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Valores reajustados, segundo estudo da Genial Investimentos, uma corretora conceituada aqui no Brasil, faz previsões de que o piso do INSS vai chegar ali em R$ 1.508,00. E como que esse valor pode chegar a R$ 1.885,00 que você falou? Por isso, a importância, essa informação do novo salário mínimo juntamente com o novo decreto do presidente Lula pode fazer com que você que ganha um salário mínimo passe a ganhar R$ 1.885,00, tá bom? Que vai ser um pouco acima do mínimo. Eu vou explicar para vocês isso agora aqui neste vídeo, belezinha? Vamos lá. Na tela, a manchete da Infomoney. Piso de aposentadoria pode chegar a R$ 1.508,00 e teto a R$ 8.000,00, diz pesquisa. Essas informações são informações preliminares, são dados estatísticos que podem levar o valor a chegar a esse montante aí. Porém, agora que começa a explicação para vocês entenderem tudo de uma vez por todas. Todos os anos, os aposentados e pensionistas aguardam pela correção dos benefícios do INSS vinculado ao salário mínimo, os valores das aposentadorias acabam tendo reajuste real acima da inflação. Uma vez que o aumento leva em conta a inflação pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Então, o IBGE divulga qual foi o INPC e aí, baseado nisso, o governo já tem o primeiro dado para reajustar o seu salário. Para o próximo ano, as projeções da própria Genial Investimentos indicam que o mínimo vai chegar em R$ 1.508,06,00, enquanto o teto vai atingir a marca de R$ 8.092,00. Os valores ficam acima das projeções que o governo fez, que estima o salário mínimo em R$ 1.502,00. Então, você vê que é bem próximo. O governo está estimando em R$ 1.502,00 e a Genial está estimando em R$ 1.508,00. Ele é baseado, tá, pessoal? O reajuste é baseado no INPC e também no PIB dos últimos anos aí, o que pode levar o valor do seu salário mínimo a esses R$ 1.508,00. Porém, ainda é possível que aumente mais, porque o novo decreto do Lula, uma nova lei, aumenta o salário mínimo em 25% e a informação já é oficial e ela é uma informação já confirmada. Já aconteceu isso. Para quem não sabe, eu vou botar agora aqui na tela para você acompanhar junto comigo esse trecho que eu vou exibir para vocês agora é retirado do site tvfoco.com.br. É só um trechinho bem curto e fala o seguinte, e para a alegria de muitos, o novo decreto do governo Lula foi autorizado, influenciando diretamente no salário, do valor do salário mínimo, que sofrerá um acréscimo de 25%. Só esse trecho pequeno já é suficiente para você entender que é uma notícia boa, tá? Para quem não sabe, pessoal, esse é o projeto de lei 10.772 de 2018, que foi aprovado em novembro de 2023 pela Comissão de Previdência e Assistência Social na Câmara dos Deputados. Olha só, eu vou abrir um adendo aqui para falar bem rapidinho do 14º. Você é aposentado que fala, não tem como pagar o 14º, isso aqui já foi há três anos atrás, como é que vai pagar um projeto de três anos, não andou? Esse projeto que foi aprovado e está em vigor já acontecendo, foi lá em 2018 proposto e só foi aprovado no ano passado, final do ano passado. Então, aí foram quase seis anos, cinco anos ali pela aprovação desse projeto. E existem outros projetos que levam até mais tempo. Então, você que é um aposentado que aguarda pelo 14º salário, está aqui um exemplo de um projeto que demorou anos para ser aprovado também, e foi. E ele prevê um aumento significativo para os salários de aposentados, que necessitam de ajuda permanente de outra pessoa, desde que assim seja comprovado, de acordo com o jornal JF. Com a aprovação, essa quantia fornecida pode ser direcionada a fornecer um apoio significativo a essas despesas relacionadas às assistências diárias que esses aposentados necessitam. Conforme previsto em Lei de Benefícios Previdenciários 8.213, de 1991, atualmente apenas os aposentados que são contemplados com auxílio por invalidez têm esse adicional. E a partir de agora, não precisa mais ser os aposentados contemplados com auxílio por invalidez. Então, está mudando, pessoal. As coisas estão mudando e você, seguindo algum passo a passo, pode também conseguir esse aumento de 25%. No entanto, o Projeto de Lei 10.772, de 2018, visa ampliar esse grupo com mais pessoas, conforme os beneficiários comprovem, de acordo com as normas, as suas necessidades. No momento, a lei está seguindo ali, em caráter conclusivo, na Câmara dos Deputados. Então, já foi aprovado em algumas comissões e está em caráter conclusivo, fazendo assim com que você possa ter o aumento de 25%. Vale destacar que este aumento adicional será concedido, mesmo que o total da aposentadoria exceda o teto previdenciário de R$ 7.786. Ou seja, até quem recebe o teto pode se beneficiar dessa informação aqui. Quais as regras da aposentadoria por idade, para finalizar o vídeo para vocês? Para homens, a aposentadoria por idade do INSS é adquirido aos 65%, mais 15% de contribuição. Já as mulheres precisam de, no mínimo, 62 anos e 6 meses de idade, além dos mesmos 15 anos de contribuição. É importante frisar que o tempo mínimo de contribuição sofre variações àqueles que entram no regime geral da previdência social depois do dia 12 de novembro de 2019. Então, existem mudanças para quem ingressou a partir dessa data. Mas mais é isso, pessoal. Vocês viram aí que o valor pode chegar somando, agora eu vou explicar para vocês, somando os R$ 1.508 previstos pela Genial, mais 25%, que dá R$ 377 somados, você vai ter R$ 1.885 de salário mínimo, contando com o ajuste dos 25% caso você consiga. Eu vou trazer mais vídeos explicando para vocês a respeito desse reajuste do aumento dos 25%. Quem pode solicitar, como solicitar, tudo isso eu vou trazer em outros vídeos para vocês. Beleza, pessoal? Por isso eu peço, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum próximo vídeo. No mais é isso, pessoal. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.